Ok, estamos prontos. Vamos entrar em direto em 30 segundos. Estão prontos? Eu estou. Já agora, depois podem ir espreitando o live se quiserem, porque isto está com produção, não é como vocês estão a ver. Eu vou-vos mandar o link. Se quiserem partilhar. Agora Ivo. Bem, o Rodrigo está no mobile, não pode estar a ver, mas o Ivo, se quiser espreitar, desligar o som. Vamos entrar em 3 segundos. We are live. Ora, vamos ver se já estamos live. Penso que já estamos live. Estás no Web Summit, Vasco? Já estamos live. Ok. É curioso que eu estou a navegar no Web Summit. Estou aqui a navegar. Bem, então sejam bem-vindos a este live. Estamos aqui a fazer uma transmissão em direto. Estou com... Vou começar por apresentar aqui os convidados. Estamos a fazer pela primeira vez com um sistema profissional de transmissão com várias pessoas. Estou com o Frederico Carvalho. Olá. Tudo bem? Aliás, tivemos muitos, não é? Várias pessoas eram para estar até neste live, mas entretanto só foi possível estarmos aqui nós três. Mas é o suficiente para trocarmos aqui algumas ideias. Entretanto, quem estiver aqui a ver este live, o objetivo é destacarmos o mais interessante de que se passou no Web Summit. Retirando o jantar no pateão, que é um assunto à parte, não relacionado com este tema, mas vamos nos focar aqui com conferências. Ou seja, quem assistiu às conferências, quais é que custou mais, o que é que gostaria de destacar. Tendências. Aquilo que está a acontecer no mundo, uma das coisas que eu senti bastante é que estão a acontecer coisas no mundo a uma velocidade que cá nós não imaginamos. E só temos essa perceção quando sentimos nesse evento tudo a fervilhar, imensas startups que estão em realidades que pensamos que vai ser daqui por três anos e já se está a fazer. Coisas caricatas ou interessantes que vos aconteceu, desde os contactos interessantes que realizaram, enfim. Tudo aquilo que querem destacar a todos os níveis que lá aconteceu. Para alguns as conferências foi mais importante, para outros foi os contactos, para outros foi as startups, enfim. E é essa a riqueza deste tipo de eventos. Temos que ir para lá com um objetivo, isso é certo, não é para andar a passear. E por isso é que convidei o Ivo e o Frederico para este evento. E já agora desafio também para quem nos está a ver em direto, para deixar os seus comentários, que eu estou aqui a acompanhar, para também poderem participar. Por isso eu começaria a passar a palavra ao Ivo, para destacar o que é que... Olá Vasco, boa tarde e obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme trocar ideias contigo e com o Frederico. E eu vou ser muito sincera, o meu principal objetivo com o Air Summit, nomeadamente este ano, não eram as conferências, não eram exclusivamente as startups. Acima de tudo era estar com os amigos e vocês incluídos. Com pessoas que já conhecia e que é uma oportunidade que em dois ou três dias conseguimos estar com muita, muita gente. E também conhecer novas pessoas, novos projetos, novas ideias. E foi exatamente isso que aconteceu e que eu fiz. Eu tive excelentes conversas, troquei muitas ideias com muita gente e basicamente eram esses os meus princípios, o meu principal objetivo que consegui. Com isto não quero dizer que não tenha havido plenos palestras e vou aproveitar agora para, se estiverem disponíveis ainda online, para tentar ver algumas. e conhecer algumas ideias e projetos novos a nível de startups, que é sempre importante. Basicamente foi o meu objetivo, aquilo que eu fui fazer e aquilo que eu fiz. Boa tarde. Já cá estou, sim senhora. Estou-me a ouvir? Todos a ouvir? Maravilha. Maravilha. Ah, maravilha. Está maravilhoso. Isto é uma maravilha. Com certeza, com certeza. Sim, eu nas conferências eu vou deixar aqui a palavra para o nosso amigo Frederico Carvalho, que consumiu bem mais conferências do que eu, que... Exatamente. E tu falaste de destacar uma situação engraçada, e não é que seja engraçada, mas uma situação interessante que aconteceu, e aconteceu connosco no último dia, em que tivemos a oportunidade de almoçar juntos, e tivemos uma ótima conversa, quer antes do almoço, quer durante, e quando estávamos a almoçar, estava ao nosso lado alguém a almoçar connosco, que tinha comprado os teus dois ou três livros, tinha comprado dois ou três livros teus, e foi muito engraçado. E estava a pensar, ou a criar um projeto novo, e entretanto ia de férias, e os livros que ia levar na bagagem, eram os teus livros, para pensar e, no fundo, começar a dar aqui os primeiros passos do projeto, e com isto do marketing digital. E respira-se também muito esta coisa de marketing digital, e de como é que se pode potenciar hoje em dia, os nossos negócios, os nossos projetos, a nossa atividade, no mundo online, e conseguimos chegar, e tivemos a oportunidade de falar, e eu costumo dizer sempre, que nós vivemos na era da humanidade, que mais oportunidades existem. Hoje em dia, qualquer pessoa, com um telemóvel, uma ligação à internet, pode impactar milhões de pessoas. Não precisa de ir para a televisão, ou ir para... Não é nada contigo, Martim. Mas não é preciso ter a permissão de ninguém para começar a transmitir uma ideia e, eventualmente, impactar milhões de pessoas, dependendo, como é óbvio, daquilo que nós temos para dizer, se é bom, se é mau, se há muita gente a entender, a gostar, e a querer seguir. E isso nunca existiu. Hoje, um mercado gigante de muitos mil milhões de dólares. Eu ainda no sábado fiz um live pelo Singles Day, que é a comoração, digamos, de uma espécie de Black Friday, Cyber Monday, mas na China, do Alibaba. E eles, nos primeiros dois minutos, fizeram mil milhões de dólares. ao fim de uma hora, tinham faturado 10 mil milhões de dólares. Sim, a nossa senhora. Uma coisa... Absurda. Absurda e que nunca existiu. E existe hoje. E aqui, o nosso desafio é como é que nós podemos aproveitar aqui para o nosso dia-a-dia, como é que nós podemos aproveitar estas oportunidades. E, certamente, temos que mudar a nossa maneira de pensar, mudar aquilo que temos feito até aqui e procurar realmente que oportunidades é que existem. E acho que o Web Summit é muito isso. É uma montra e uma respiração, um mar de oportunidades. Acho que, essencialmente, é isso. Muito bem. Olha, obrigado pelo teu feedback. De facto, foi giro aquele almoço. E a mim, o mais curioso que me aconteceu, o mais impressionante, foi que, ao longo do evento, foi encontrar as pessoas mais improváveis que estava à espera de encontrar. Desde, sei lá, uma aluna de uma formação online do Qatar, que vimos-nos e a reconhecemos pela imagem. Pessoas que, se eu quisesse combinar para me encontrar, não conseguia. No meio de 60 mil pessoas, foi aleatoriamente encontrando pessoas que não estavam à espera e que teve a sua importância para contactos e até para negócios. E, para mim, isso foi o mais marcante de tudo. Mas, lá está, por isso é que é importante estas nossas visões. O Frederico, provavelmente, ia com outro tipo de objetivo, não era? Olá a todos. Olá, Madigo. É importante que vocês chegam já aqui a meio. Esta, para mim, já foi a quinta edição. Ou seja, eu já passei por muito tempo. Você és veterano. Eu já passei pela fase de só querer palestras, pela fase de só querer start-ups, pela fase de querer misturar as duas, pela fase de networking. E, portanto, agora já, em consideração, também o ano passado, foi uma edição muito nova para mim, no sentido de que já conheci o modelo do evento, só que a conferência em Portugal teve bastantes diferenças para melhor em relação à organização, mas, principalmente, porque tinha muito mais gente do que tinha em Dublin. E também muito mais portugueses. Portanto, isso também fez uma das minhas opções. Também notei muito isso, embora a primeira vez que eu tenha ido ao Web Summit, mas ouvia muito falar português. O que acontece? Isto tem para bem e para mal. dizer-vos que, quando fui a Dublin, trouxe muito mais negócio do que quando estou com as edições cá em Portugal. Isto não tem nada de especial, mas é o facto de ver muitos portugueses e muitos periodos, e o facto de o Web Summit oferecer também muitos bilhetes, traz um público... Muita borla, era o que eu ia dizer. Muita borla. Traz um público muito diferente do que o público profissional a qual eu estava muito habituado a ganhar. Mas, enfim... Isto para dizer que nesta edição, aquilo que eu tive um particular interesse em acompanhar e é muito secado para ver conferências. Claro que fiz networking, tipicamente, quando as conferências acabam, existe uma hora e meia para nós conseguirmos explorar as startups. E eu tenho uma técnica partindo com as pessoas que possam vir na próxima edição, que é uma técnica muito simples. Eu, basicamente, tento evitar ao máximo falar com as startups, a não ser que seja um tipo de negócio que me interessa muito. vou colocar lá o imóvel na mão e vou tirando fotografias às placas, que eu vou explorar mais tarde. Se me interessar, Marco, falo depois como eu sou, mais tarde, mas não no momento em que eu estou a fazer essa pesquisa. Para o meu azar, no último dia, eu tinha o telefone tão cheio, tão cheio, estava com pressa que precisava de vir embora rapidamente, queria vir embora, abro o computador e começo a descarregar uma parte das fotografias, mas não descarreguei todas e apaguei todas as fotografias da startup. Olha, não está no Google Photos, backup automático. Opa, tenho que ir ver, não fui ver, mas eu fiquei tão frustrado, fiquei tão frustrado. eu fiquei 10 segundos de boca aberta, reparaste? ou seja, eu tirei a fotografias, as slides, as que me interessavam, as ecrãs, as startups, com o objetivo de explorar mais tarde e perdido, ou seja, basicamente, não fiquei com o último dia. Mas, nada de especial, porque houve muito conteúdo que estou já anotando no Google Docs, aliás, ou seja, quando era uma conferência que eu queria muito, eu colocava a fotografia o nome diretamente, portanto, não consegui explicar. Mas, enfim, se calhar, ou Vasco, eu posso falar das conferências, mas, numa primeira fase, como as pessoas já sabem o que é que estão lá à espera, se querem mais um bocadinho, nós vamos destacar alguns insights, algumas tendências do que vimos, se calhar passar a palavra ao Martim, que o Martim teve uma perspectiva completamente diferente. Sim, Martim, o que é que tu tens a destacar? O que é que tu gostaste mais? O que é que para ti foi mesmo importante? Eu tenho a destacar? Em primeiro lugar, a gente vai fazer só uma pergunta, Vasco. Nós podemos nos interromper aqui ao longo da... À vontade. Faz conta que estamos no café. Exatamente. Aquilo que eu tenho a destacar, e para quem nos está a ver, é, sobretudo, uma perspectiva muito interessante de quem esteve no Web Summit e não viu uma única conferência. Nem uma, sequer. Não consegui ver uma. Somos dois, Martim. Pronto, aí está. E as duas a que tentei chegar, cheguei atrasado, já tinham acabado. As duas no palco principal. Portanto, isto é a perspectiva de quem foi trabalhar ar e quem foi trabalhar arduamente para a Web Summit. Que, mais uma vez, e infelizmente deste ano, porque havia mesmo duas que eu gostava mesmo muito de ter conseguido ver, mas infelizmente não deu. E eu passo a destacar porquê. Porque para nós, jornalistas, para quem fazia parte dos mídias, era muito complexo passar da Media Village para a zona dos pavilhões. Ah, não tinha essa percepção. Era muito complexo mesmo. Portanto, nós tínhamos que passar constantemente pelo detetor de metais, pela revista, desmonta a mochila, mete a mochila, tira as coisas dos bolos. Isso era uma chatice, essa parte, por acaso. Uma chatice. Foi constantemente isto. E, portanto, depois, quando a minha missão deste ano foi muito diferente da missão do ano passado. Eu, no ano passado, a missão que tinha foi muito de fazer, de fazer quase, de fazer uma espécie de streaming via Facebook para fazer minutos e minutos e minutos e minutos e minutos e horas de lives, de Facebook Live para as marcas de informação da empresa. E este ano a nossa missão era outra, era ir à procura de histórias, se não tivesse, diretamente, andar a tentar levantar pedras à procura de histórias dentro das pessoas que estavam no Web Summit. E uma das ideias que tivemos foi fazer uma espécie de uma coisa de, não sei se vocês conhecem o Humans of New York, nós tentámos fazer uma coisa, uma espécie de Humans of Web Summit. E então foi andar a gravar videozinhos de um, dois minutos com as pessoas, com pessoas que íamos encontrando para além de andarmos a fazer um desafio às pessoas que encontrávamos de fazerem pitches sobre os próprios produtos que estavam a apresentar, pitches de um minuto também para vídeo ou lives do Facebook. Portanto, o que é que isto faz? Havendo mais um pavilhão do que havia o ano passado, sendo a distância para cobrir ainda maior, estando completamente sozinhos, porque efetivamente quando nós estamos a fazer lives, quando andamos a fazer vídeo, eram raras as oportunidades de estarmos, eu e a minha colega Diana, os dois em simultâneo a trabalhar um a ajudar o outro, neste caso. Aconteceu apenas à noite, quando nos juntámos os dois nas duas noites em que fomos, e aconteceu em algum dos momentos do primeiro dia à tarde. Ora, o que é que isto faz? Isto faz com que a minha perspectiva seja, de facto, completamente diferente e seja uma perspectiva de quem viu mais o movimento passar e viu as coisas todas passarem à volta e viu as pessoas passarem à volta e privilegiei sobretudo o contacto convosco, não com os três que aqui estão porque o Vasco só o vi numa das noites, mas essencialmente muito tentar procurar onde é que andava o Frederico, onde é que andava o Ivo, onde é que andava o Pedro Caramês, onde é que andava esta gente que eu fui conhecendo aqui neste mundo digital e tentar depois a partir daí perceber o que é que vocês andavam a fazer, com quem é que andavam a falar, o que é que tinham feito e depois consegui ver algumas startups, sim, e mais aqui, mais à frente, numa segunda ronda de comentários falarei sobre isso, mas de facto essencialmente esta foi a minha experiência, foi uma experiência em parte frustrante porque acho que o Web Summit em Lisboa de facto, como tu dizias Frederico, está com uma dimensão avassaladora, isto é muita gente, mesmo muita gente, tu às vezes queres chegar a uma conferência e não consegues porque parece uma espécie de um estádio de futebol com tanta gente que tem ali à volta, não dá para chegar esperto, não dá para quase ver nada a trazer os acrãs, é muita coisa, muitas áreas diferentes, tu tinhas que ter 10 hologramas para conseguir estar às vezes em todo o lado ao mesmo tempo e é impossível, é de facto impossível, portanto, aquilo que eu espero, que acho que será, não sei se será possível ou se não, digam-me vocês, dir-me-ás tu, Frederico, queres mais, queres ter o curso superior disto tudo, dir-me-ás se é possível, se eles conseguirão ou não, por exemplo, partilhar as várias conferências que tiveram no site do Web Summit, no Facebook do Web Summit, não sei. Olha, eu por acaso já à procura disso para tentar organizar um post de blog, nesse aspecto aquilo está um caos, nem sequer está no YouTube, está no Facebook avulso, por acaso, é uma pena não ser facilmente pesquisável. É verdade, sim senhor, é isso mesmo, e acho que eles pediam de facto tentar melhorar esse ponto, porque eu acho que o post do Web Summit é muito importante, aliás, e há muita gente que não consegue, tal como eu, tal como o Ivo, não consegue chegar às conferências, portanto, terá todo o interesse em conseguir ver esses conteúdos que perdeu algures pela internet. Caramba, eu acredito que as pessoas que pagaram mais de mil euros para estar presentes no Web Summit não podem ficar restringidos estivestes lá, estiveste, não estivestes, não estiveste, estivesses. Pois, pelo menos a quem pagou o bilhete devia ter acesso aos vídeos, até porque há um investimento gigantesco em registrar tudo e transmitir, portanto, é só uma questão de organização, de facto, isso também eu não compreendo. Olha, mas entretanto, dando aqui a palavra ao público, tenho aqui já imensos comentários, por exemplo, a Diana pergunta ao Martim, quais foram as apps mais estranhas que tu encontraste? há uma que está no top of the mind, duas, uma era uma startup, uma que também tinha, acho que passava por app, uma startup, deixe-me só que ir a uma coisa, espera aí, só para tentar... Queres ver quem é que deixou o comentário? Sim, era só isso que eu queria tentar perceber. É a Diana Duarte. É a minha colega. Ah, ok. Está a tentar, está a tentar, está a tentar ver se eu me espalho aqui ao completo. Não, duas delas, foi, uma delas que fui vê-la com ela, foi uma startup que só existe e neste momento só poderá existir em cinco estados nos Estados Unidos e para o Animais 4, que é uma app de entrega de erva, de cannabis ao domicílio. Ah, ok. Essa é a estrada. Sério, isto é muito engraçado porque, de facto, quando fui falar com o rapaz que lá estava, uma das primeiras perguntas que eu lhe fiz logo foi, ok, vocês são uma app para fazer este tipo de serviço, têm um botãozinho da Internet of Things que o objetivo é o consumidor, neste caso o utilizador, prime o botão e em 30, no espaço de 30 a 45 minutos a coffee shop, onde eles, nos Estados Unidos, costuma regularmente adquirir a sua cannabis, a loja manda um trabalhador a casa no espaço de 40 minutos com o produto que ele já requisitou. Ora, eu perguntei automaticamente, então, espera aí, como é que é possível que estás a criar um produto destes que só pode ser implementado nos Estados Unidos neste momento e nem se esquece se na Europa, na Holanda sequer, na Europa não há nenhum sítio, é impossível implementar na Europa neste momento, é impossível implementar em África, é impossível implementar na Ásia, e assim, então, ah, mas vamos para a Califórnia, pronto, ok, vamos para a Califórnia, e só a Califórnia, como ele me dizia bem, que a Califórnia é a quinta economia mundial, não é, portanto, em termos de escala global, a Califórnia é uma coisa grotesca, pá, e achei muito interessante, porque ele disse-me que teve várias, mas muitas, muitas, muitas pessoas, e eles estavam a dar uns instrumentos, que lá têm os chamados grinders, para triturar as cabeças de cannabis, pá, e o rapaz estava-me a dizer que distribuiu centenas e centenas e centenas de, de coisinhos, de brinquedinhos, de utensílios, por, desde CIOs, diretores de empresas que chegaram ao pé dele e que admitiam, sim senhor, eu consumo cannabis, sim senhor, ele estava espantado, nunca pensou que fosse possível tanta gente, numa conferência destas, a fazer este tipo de regulações. A outra, e esta é de facto uma hilariante, era uma startup que tinha como objetivo melhorar a qualidade do esperma. Ok, para que isso funcionaram? Eu vou repetir, melhorar a qualidade do esperma. com uma aplicação. Sim, muito bem. Portanto, calculo que esta não dura mais de seis meses. Como é que, como é que ele se propõe a melhorar o esperma? Eu vou-te ser sincero, não sei, porque na CIOs, não ter tempo de lá ir, mas lembro que na altura foi a minha própria colega Diana que me falou nisto, portanto, Diana, se estavas a tentar entalar-me com a história das apres mais estranhas, foi ela que me falou nisto, e foi ela que me disse, nós temos de tentar ir falar com eles, acabámos por não conseguir, mas de facto, para além destes dois, ainda havia aqueles terceiros tipos, que para mim foram os mais engraçados de todos, que eram os que andavam com aquelas fatiotas todas folclóricas, e não cheguei a perceber, não cheguei a perceber o que é que eles faziam, e para além destes, chamavam a atenção. Exatamente, e para além destes, havia uma última coisa, que foi, essa sim eu cheguei a fazer, foi a cápsula do tempo, onde nós entrávamos e fazíamos uma previsão para uma das determinadas áreas de negócio que nós quiséssemos, e que eles nos davam à disposição, eu escolhi para a área de comunicação, uma previsão daqui a três anos, como é que vai estar esta área, e eles daqui a três anos enviam-nos então a nossa previsão, para nós conferirmos se acertámos ou não naquilo que estávamos a prever para os próximos, daqui a três anos, portanto, para 2020. enviamos um e-mail dando conta da nossa previsão e do resultado. Essa achei muito interessante. Está giro. E eles desenvolveram esse conceito só para o App Summit, portanto, achei piada. Muito bem. E tu, Frederico, qual foi a app mais estranha? Olha, eu tive a ver conferências, maneira que não apanhei muitas palestras de conferências. Tirei dificuldade de destacar, estavas a ir porque tenho acompanhado mais as aplicações. E tu, Ivo? É a app mais estranha? Não, confesso que não vi assim nada de estranho, até porque não procurei. Fiquei agora curioso com essa situação do Martim, do esperma. Chamar em situação é uma coisa, é um eufemismo de ingressão. E do Martim? Não, nós estamos aqui a levar para a brincadeira, e pode ser brincadeira, não faço a mínima ideia, porque não vi. Mas é uma questão bastante relevante. Não, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Para a produção, agora, não sei exatamente o que é que a app fará em termos de melhorar o esperma humano, mas... Possivelmente terá a ver com o estilo de vida, creio eu. Acho que terá a ver com o estilo de vida. Sim, como existe aplicações para ovulação, não é? Para mais problemas de engravidar. Portanto, deve ter a ver com comportamentos. Eu lembro que a minha mulher, na altura, sacou uma aplicação que era o Glow, que acompanhava todo o processo durante a gravidez, e era uma coisa, sério, era muito interessante e muito engraçado, porque nós íamos acompanhando mesmo até o crescimento do bebê, que tu não consegues ver, não é? Só vês quando vais a uma ecografia, mas depois, durante o resto do tempo, não consegues nunca ter acesso a essas imagens. E nós passávamos todas as semanas e íamos tentar ver como é que está o nosso bebê agora esta semana. Deixa cá ver, com quantas vezes é que ela estará? Qual é que é a forma? Já está com as mãos direitinhas? Já está com os olhinhos a começar a abrir? Ou está? E, de facto, lembro que isso é um grande sucesso, porque é uma coisa muito intuitiva e muito interativa. E tu acabas por envolver um casal numa mesma app e acho que é um trabalho muito... Essa app, em particular, é muito significativa. Portanto, se esta for parecida, é uma questão de tentar perceber e, numa próxima conversa, vos dizer, se já tiver conseguido perceber qual é que era a app em questão e o serviço em questão, eu digo-vos de que é que se trata. Como bom jornalista que se preze, tenho de informar a minha prolo. Sem dúvida. Olha, a Vera Palmas está aqui a dizer uma coisa muito óbvia que nós ainda não falamos. Que é... A Vera diz, eu fiz o scan do BEDS de todas as pessoas com quem falei. Ela diz que fez de todas. Muito metódica. Vocês fizeram o scan do BEDS? De todas, não. Não. Então, acho que fiz 10 scans. Vasco, e aí, duas coisas... Eu não fiz os scans muito... E acho que é duas coisas e que se isto chegar a alguém da organização, que é duas coisas que podem... Acho eu muito simples de melhorar e numa conferência como esta, numa área como esta, acho que é obrigatório. Primeiro, a questão da visualização das conferências, que eles fazem algumas transmissões, acho que pode estar perfeitamente disponível e organizado para pesquisa. Porque eu lembro-me do ano passado, não o organizado, mas disponível para visualização, pelo menos de algumas, existia. Este ano, pelos vistos, não está dessa forma a acontecer. E outra é a EEP. A EEP, o ano passado, já era má. Este ano continuou má na mesma. Sim, sim, sim. Concordo. Concordo. Também concordo. É obrigatório fazerem uma coisa leve, simples, funcional, e que, no fundo, resolve o problema, porque é muita gente ali a ceder ao mesmo tempo. E, por exemplo, eu queria saber, quem são as pessoas de Portugal interessadas em marketing digital? Cruzar vários filtros na pesquisa, e não é possível. Coisas básicas. Também senti que a aplicação... Tem muito para melhorar aí. Tem muito para melhorar. Sobretudo com aquilo que... Eu acho que há aqui uma coisa que é muito importante. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que para uma empresa, e a EEP é uma empresa, não há como chamar-lhe outra coisa, não é? Para uma empresa que cobra um preço tão elevado pelos bilhetes, porque o preço é muito alto, é mesmo muito alto. Já agora, introduzir esta questão, e vai já continuar o teu raciocínio. Diz, diz, diz. Acham que vale a pena o investimento no bilhete do EPSummit? É, acho que é uma pergunta delicatíssima. Eu disse só, eu queria pegar essa pergunta até para aproveitar... Então, Martim, mas estavas a concluir o raciocínio, não é? Estava, eu deixo-me só dizer, eu acho que para uma empresa que cobra um preço tão elevado para disponibilizar o acesso a tudo aquilo que tem para dar, tem que oferecer mais, e sobretudo tem que oferecer muita qualidade, porque é muito dinheiro. Há pessoas que andam a reunir poupanças durante muito tempo para poderem estar presentes num evento destes, não é? É mesmo muito dinheiro, portanto, acho que eles têm que se esforçar muito mais para dar muito mais às pessoas. Muito mais, muito mais. Frederico, tens aí uma opinião formada sobre o valor do bilhete. e quem paga deve ser mais exigente também. Eu vou pegar aqui em três tópicos, mas não esqueçam disso. Concordo com o comentário da Daniela Melo e o sintonia um bocadinho de sintonia para vocês falarem. Eu achei que a aplicação estava muito melhor e, em comparação com as edições anteriores, era preciso saber funcionar com ela. Em alguns casos, eu pisei muito a aplicação, não só porque continuo para fazer alguns filtros de pesquisa, conseguir avaliar qual era o sítio onde eu estava e onde é que eu... Frederico, estamos com problemas em abrir, acho que eu... Não estava pronto. Foi cenário. Estou ouvindo muito mal, acho que estás com problemas de ligação. Estou ouvindo muito mal. Deve ser a tua ligação, Frederico. A imagem está pixelizada. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Então, vais para o outro sítio. Entretanto, Ivo, o que é que tu pensas sobre o custo do bilhete? Esta é uma questão sensível, mas muita gente diz que é muito caro, Sim, eu acho que isso... Cada pessoa... E como estava ao cabo a dizer, há muitas ofertas de bilhetes, há baixo preço, há uma mecânica muito... Mas achas que há oferta sem critério ou é criterioso? Não, 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 não. Eu não me... De fora, acompanho-se completamente como outsider. Dá-me ideia que há alguns critérios relativamente a ofertas e a pricing dos bilhetes. Não sei exatamente quais porque não acompanho de perto. Se é que há para estudantes, há bilhetes só para a tarde que custam de 7,5 euros, uma coisa assim qualquer para uma tarde. Se calhar... Tem coisas que têm muitas ofertas. O Frederico, essa mecânica do evento e do pricing, com certeza que acompanha com outros olhos que não eu e é capaz de explicar um bocadinho melhor isso. Mas eu acho que cabe a cada um fazer... Avaliar, não é? Avaliar. Ok. Eu tenho a possibilidade de ir ao Web Summit e vai-me custar X. Qual é o retorno que eu vou ter? À partida, terá que ser X mais Y. Exato. Quer seja 100, quer seja 1.000, quer seja 5.000, em todas as coisas, em todas as conferências na vida, tem que-se fazer este balanço. Ok. Vou investir X do meu tempo, X do meu dinheiro e quero retorno isto. Vou ter ou não vou ter? E tem que ser baseado nisso. Se é muito caro, se é pouco caro, são coisas muito relativas e muito... Agora, que alguns bilhetes custam muitos euros, isso sem dúvida. Isto não é para um curioso ir lá ver o que é que se passa. Isto tem que ser alguém com objetivos muito bem definidos, que trabalhe na área e que tire dividendos disto, claramente. Portanto, a pessoa tem que ter consciência. Isto não é evento para todos, claramente, é um evento para quem pode obter dividendos com isto. E que, ao parece, é muita gente. Vem pessoas de todo o mundo preparadas. Uma coisa que eu notei é estar tudo muito preparado para networking e fazer negócios. Sim, acho que sim. É interessante que sim. E tu, Frederico, ias, então, dar a tua opinião? Não, já é a segunda coisa que eu tenho que ajudar. Mas agora já ouvi bem? Sim, já está melhor já. E a imagem também. Agora estás lindinho. Está uma maravilha. Primeiro ponto. A aplicação, não sei se eu posso perceber bem, mas eu estava a comparar a aplicação deste ano com a lição de anteriores e estava muito melhor, principalmente na zona do mapa do evento que consegui distinguir onde é que eu estava e para onde eu queria ir e isso a mim ajudou-me bastante e várias pessoas me perguntaram. Mas gostei, principalmente na parte da pesquisa e existem depois também aplicações que eu podia fazer de follow-up através de mirror e desktop. Não sei se as pessoas estão a compreender, mas basicamente a aplicação está no telemóvel e consegui desaplicá-la pelo desktop e depois enviar mensagens não utilizando a aplicação mobile, mas utilizando o computador que interage com a interface móvel ou surgir a uma aplicação que é Android. quem tiver a interesse comercial neste tema, é Android que funciona para o Android. Mas enfim, um outro ponto, mas isto é justo o preço do bilhete, até me perguntei aqui do Camilo, o que acontece? Há alguns eventos no Brasil, que eu estava no Brasil a acompanhar este live, o FBS Summit também mete muita gente, não mete 60 mil pessoas, são 5 mil de se movido em televisão, mas não deve ser um dos maiores eventos na América Latina. Mas aqui, por particularidade, além de vir à Europa é este evento conseguir concentrar muitas pessoas também da Europa e não só. Acima de tudo, são oradores que são muito caros de ver. Eu escrevi, eu gostei a escrever um vídeo que eu sou sobre isso, no meio do evento, que é, aqui por exemplo, os oradores que vêm cá, há muita gente que marcar, mas também há muita gente que cobraria 40, 50, 70 mil euros para falar, 40 minutos em volta, e como vocês estavam, eu sempre estou a falar porque eu tenho alguns desses que trazer cá. Portanto, isto é o que é? Eu acho que é um investimento que o custo-benefício é relativo, depende das pessoas, mas eu acho que é um investimento que pelo menos uma vez as pessoas devem concretizar a sua vinda ao Web Summit, avaliando sempre os contactos que eu não fizer, quais são as empresas que eu quero encontrar, e como o programa é mostrar coincidência e avaliar quais são os oradores que eu tenho. Eu fui muito ao objetivo de atenção em esta edição, sabia exatamente quais eram os oradores que eu queria ver, muito tipo, ou seja, eu tive a mínima preocupação para perceber quais eram os startups, porque o meu foco são vendas online, conversão online, tráfego online, portanto, eu fui, não que as startups não fossem interessantes, mas há aqui um ponto que os mídias, de uma forma geral, eles amplificam a mensagem das startups, portanto, se eu não acompanhar no evento, e quando chegar, eu vou acompanhar no site. Se a startup for boa, não é? Se a startup for interessante, se for boa, tu vais ter conhecimento dela mais cedo, mais dia, menos dia. Eu ainda não tinha que eu estava a ler o Jornal Express, quase que foi o que tu viu, o Jornal da Economia de startups que consideram oportunidades, ainda, as próximas revistas nos próximos dias estão focadas em startups. O que é que eles não falam? Eles não falam no time que nós começamos a falar, que são, onde estão as conferências com as pessoas que não foram ou as que foram, como o FB. Então, na verdade, o Web Summit conseguiu concentrar, concentrar no YouTube todas as conversas dos dois mil e anos, de quase todos os contos. Em 2016, se for no YouTube, ele só concentrou o Central of Studies de 2016. Portanto, em 2017, não se sabe bem, será que vão fazer igual ao 2015? Mas também, colocar as palestras que eu desisto, ou vão só fazer o que fizeram em 2016, que é só contar os Central of Studies? E, em todo caso, de uma forma geral, as pessoas que não foram, e neste caso, que não vão se vir em 2018, só para deixar bastante claro, é poderem ver as palestras de todo mundo do Central of Studies. São palestras completamente diferentes do resto da conferência, são palestras macro, são palestras de tendências, não tanto sobre o digital, algumas sobre a tecnologia, outras falam sobre robôs que é puramente máquina do que outra coisa, mas, em todo caso, curiosamente, eu tive de um evento, os meus pais, os meus animais, falaram, ah, eu viste os robôs a falar com os outros? E eu disse assim, ah, mas eu tive de um evento duas semanas antes, que era o Business Transformations Summit, que era a voz de palma, agora eu estava a ver, e isso me explicou como é que o robô não pensou naquela frase, foi programado para falar aquela frase, mas os meios retornaram aquilo a pontapé a dizer que o robôs que era a palavra dos humanos, não tem nada a palavra, só que, é um conhecimento que tem de ser aprechado dentro da comunidade, quando eu consegui explicar às pessoas que ainda estamos numa fase ascendente, talvez, haja a possibilidade de chegar lá, mas que não está para a vida. Se quer passar a palavra, sim, fizeste aí uma boa síntese, olha, entretanto, já que falaste na Vera, a Vera, o que é que ela estava aqui a dizer? Estava aqui a dizer, acho que devíamos falar com o Pédi para colocar mais de um dia de evento, pois há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. O Pédi não responde, o Pédi não responde. Aquilo que eu senti, a sensação mais intensa que eu tive é que eu estava no meio de um tsunami e, apesar de eu ter feito algum trabalho de casa, eu planeei as conferências e queria ver, não vi nenhuma, na aplicação fiz muitos contactos prévios com aquilo que me interessava, foi isso que me valeu, esses contactos discutei-os quase todos, mas consumiram muito mais tempo do que eu estava à espera, conseguir encontrar as pessoas num meeting point foi difícil, mas consegui com os contactos principais e só isso valeu várias vezes o bilhete, os dividendos de retorno que eu vou ter com isso. Portanto, claramente, para mim valeu e eu não estava à espera que valesse, por exemplo, pensei, sempre tive uma ideia diferente daquilo que é na Rilá do Web Summit, daí nunca teria isso também. e depois, aconteceram muitas coisas inesperadas, boas, mas lá está, se eu não tivesse feito o trabalho de casa de preparar na app, filtrar os contactos, apresentar-me e fazer essa conversa, se calhar tenho uma opinião diferente agora. Olha, eu da minha parte e até porque eu não posso ficar há muito mais tempo porque tenho que ir trabalhar e se alguém agora que me estiver a ver já vai saber que eu vou chegar a tratar do trabalho por causa deste live. Mas pronto, tenho uma colega que neste momento está a substituir-me, mas achei que, de facto, há pessoas que trabalham, não é? Exatamente, eu tenho que ir trabalhar até à meia-noite e meia, mas achei que estar presente nesta conversa era bastante importante e a representar não só os jornalistas como o grupo onde eu trabalho. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer-vos é que acho que, de facto, aquilo que eu consegui fazer antes do link, antes do Web Summit, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz foi fazer dois vídeos e dois ou três posts no LinkedIn e deixa-me fazer a publicidade que acho que neste momento o LinkedIn é a melhor rede social que está à nossa disposição para trabalhar, para conseguir trabalho, conexões, whatever, porque o LinkedIn oferece-nos cada vez mais uma panóplia de opções e de seriedade nos contactos. Acho que é isto que é importante. seriedade e efetividade e nós, de facto, conseguimos, eu consegui estabelecer umas dinâmicas com muita gente que me procurou, muita gente que me quis procurar para me vir contar a sua história, para me vir contar o seu negócio, a sua ideia e foi a melhor coisa que eu fiz, embora não tenha conseguido falar com toda a gente, mas tenho a certeza que vou conseguir pegar em muitas daquelas histórias porque de facto acho que esta transposição do digital e do online para o offline e que é uma coisa que eu vos vejo a vocês todos, portanto, que eu já vou seguindo aqui há uns anos, que eu vos vejo a vocês todos a fazerem constantemente a cada conferência que vão, a cada cimeira, a cada, vá, qualquer coisa, qualquer formação e isto é a grande mais-valia destes eventos, é a transposição que se faz dentro do pessoal. e quando tu faz uma planificação anterior em antemão para aquilo que vais encontrar depois, eu, sério, eu fiquei extremamente surpreendido com a eficácia da comunicação no LinkedIn porque nós de facto somos uma série de... Aquilo é um evento maioritariamente para profissionais, é um evento maioritariamente para pessoas que querem investir, que querem ir à procura de investimento, aquela ponte que se fez, que eu fiz entre o LinkedIn e depois o offline, foi fantástica, resultou bastante tenho tido imensos contactos e imensos pedidos de conexão desde então, diariamente, é sério, e eu sou cada vez mais um adventista do LinkedIn e da capacidade que estas... Não só o LinkedIn, mas todas estas redes usadas da forma certa e estrategicamente pensadas são uma grande mais-valia para a nossa profissão, seja ela qual for. Portanto, seja tu Vasco como criador de conteúdos e como formador e como escritor de livros e de material técnico para ajudar os profissionais, sejas tu o Frederico, tu o Ivo, o João Miguel que também se juntou agora com o Storytelling, que eu tive muito prazer em conversar com ele sobre isso e que vamos fazer mais conversas, tenho a certeza absoluta, mas o que eu percebo é que de facto quando tu entras num evento destes de cabeça e com focado, muito focado com aquilo que tu queres fazer, é muito fácil tu dares-te bem. É muito fácil porque tu vais encontrar pessoas que estão com o mesmo diapasão, com a agulha virada para o mesmo sítio e isso acho que é único e nós em Portugal não temos a noção e acho só vamos ganhar a noção disso, da importância disto para ir daqui a uns 10 anos, como sempre, não temos a noção de quão importante é termos no nosso país um evento destes, não só porque vêm cá estrangeiros e porque vêm cá pessoas influenciadoras e que vêm cá falar, porque essas pessoas que nós podemos ver em qualquer TED Talk, em qualquer conferência no YouTube, em qualquer coisa vídeo deste, agora, é esta a possibilidade de tu te reunir com pessoas com quem tu te queres reunir, pessoas com quem tu planeaste encontrar e que se calhar no resto do ano todo nunca consegues fazê-lo porque, ou porque estão fisicamente distantes ou porque de facto o online é fantástico mas nós temos tanto contacto, tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que às vezes nos perdemos no meio disto tudo e eu, para mim, falo, que o evento destes vale a pena, Vasco, como tu dizias muito bem, seja pagar bilhete e eu, se não fosse como jornalista, faria um grande esforço para tentar comprar bilhete para ir a uma coisa destas porque aquilo que nós trazemos para casa é muito grande e as pessoas, por não ser feito também pelos mídias e o acompanhamento deste pós-web-summit, mas o acompanhamento direto com pessoas que lá estiveram e que vão conseguir fazer coisas é que depois se cria a imagem de que isto não serve para nada e que isso não serve para sacar dinheiro às pessoas e para ir a jantares de faundras em sítios estranhos. Portanto, tudo bem. Muito bem, Martim, olha, obrigado aí pelo teu resumo, pelo teu feedback também como profissional dos mídias é importante a tua opinião. Vou ter que me de agora, lamento imenso, eu gostava muito de continuar a conversa convosco mas já foi muito bom, Vasco, obrigado por mais esta ferramenta e eu vou ter que falar sobre ela a cair de direito, não é? Porque isto é uma coisa muito boa para se fazer lives e debates e é fantástico. Mais uma vez, Vasco, sempre na vanguarda daquilo que é tecnologia. Obrigado pelo teu tempo. Um grande abraço a todos e até breve. Um abraço. Até já. Entretanto, João Miguel Lopes juntou-se à conversa, consegues-nos ver e ouvir? Olha, consigo, não sei se vocês também me conseguem ouvir. Também, também. Estás pixelizado mas ouço-te muito bem. Pronto, são uns quilómetros aí do continente. É verdade, estás na madeira, não é? Está aqui um bocadinho de voeiro, daí se calhar o pixel. É isso. Olha, João Miguel Lopes, o que é que tu gostaste mais no evento? O que é que para ti foi mais importante? O que é que tu gostarias de destacar? Desde conferências, startups, o networking? Aproveito ali um pouco que esta última deixa do marketing é essencial para o networking. O networking que muitas das vezes nós fazemos também já no online mas e apesar e vocês sabem perfeitamente, também penso que eu defendo, apesar de todos nós estarmos no dia-a-dia no digital, dependemos que cada vez mais o mundo é de integração online e online e que uma coisa sem outra não funciona e portanto, este é o momento para depois durante o ano eventualmente no digital estamos a ouvir algumas dificuldades. Estás em slow motion. bem, já voltamos a falar contigo. Ainda não estamos a ouvir? Estás a ouvir. Talvez, se calhar, tinhas que encontrar um outro lugar com mais captação de sinal. queres sentar? Já me estás a ouvir agora? Sim, já está melhor. Está melhor? Pronto, então eu queria esconder o sítio onde estou, mas... Ah, vamos descobrir. Já me estão a ouvir melhor agora? Já está melhor, já está. O som está melhor. Pronto, confesso que estou aqui no hall do hotel. De facto, estava-vos a dizer que, para mim, acima de tudo, este evento é um evento que privilegia o networking. Muitos dos contactos são feitos durante um ano, dois anos, até a nível do meio digital e são contactos que resultam também em projetos, mas este evento acaba por nos unir por, de facto, permitir que pessoas que até já vêm a conversar há algum tempo, já vêm a tentar pensar em projetos em conjunto, neste evento se possam conhecer em pormenor, possam discutir essas ideias mais em concreto e, quem sabe, no futuro até dar projetos concretos. É um dos exemplos, e o Martim falou nisso precisamente, foi um dos exemplos que nós tirámos deste evento, de facto, falarmos sobre um projeto que ambos tínhamos vontade e temos vontade de avançar e, quem sabe, não teremos novidades num futuro próximo em relação a isso. Projeto na área do storytelling, já agora. Para além disso, é claro que as talks também são importantes. Se calhar para muitos de nós estamos todos os dias nesta área digital, muitas das talks acabamos por já conhecer as matérias, mas não é por isso que não deixa de ser importante ouvir o ponto de vista e a perspectiva de quem vem falar. Além disso, eu acho que este evento, e eu também, enquanto consultor que eu sou, é muito importante para quem, de facto, quer perceber o que é que existe a nível de tecnologia. E porquê? Porque muitas das vezes pensamos que a roda está, que vamos inventar a roda e, de facto, aqui apercebemos que não, que, de facto, ainda há muita coisa para perceber que já está desenvolvido. Aqui temos uma série de soluções que nos são apresentadas e que muitas das vezes são soluções que nós, no contacto que temos nos processos de consultoria que fazemos com as empresas, são soluções que as empresas necessitam e, de uma forma bastante mais fácil, conseguimos também trazer esta ponte entre as empresas startups e a tecnologia existente no mercado e os players que precisam dessa tecnologia. Portanto, acho que é fundamental, se não todas as áreas, ver a tecnologia que é feita, porque é um bocado difícil nestes três dias ver tudo o que existe no Web Summit enquanto startups, pelo menos termos uma noção nas nossas áreas de ação do que é que está a ser feito, do que é que já está no mercado. E, de uma forma bastante resumida, acho que, na generalidade, é isto o que se tira de melhor proveito no Web Summit. Excepto, é claro, as selfies também, que é muito importante. É verdade, é verdade. Olha, entretanto, eu vou voltar aqui outra vez aos comentários imensos, não vou ter oportunidade de ver todos, mas vou tirar aqui alguns. Olha, a Daniela Melo, que tem aqui participado bastante, ela diz que, por acaso, acha que não concorda que a app não esteja bem feita, portanto é da opinião de Frederico, que acha que está muito boa. Se calhar a gente é que não as explorou bem. E ele diz, na opinião, funciona muito melhor do que no ano passado. Portanto, ela nota a evolução da app em relação deste ano, ano passado. Deixas-me, Vasco, só darei um aparte em relação à app. Sim, já agora a Daniela também diz. Notei foi que muitas pessoas não se davam ao trabalho de sequer ir à app. A Daniela, já agora contextualizando, a Daniela Melo, ela esteve como voluntária. Portanto, está muito podendo que ela se passou lá. É verdade. Sim, João. Só um aparte que eu acho que aí a app poderia ter sido um pouco mais feliz, que era a integração com o LinkedIn. Não sei se já foi falado ou não isso. Não, ninguém falou, mas eu também senti isso. E com o Facebook também. Sim, portanto, acho que a falta de integração com estas duas plataformas, acho que era fundamental. No caso do LinkedIn, porque é uma plataforma de negócios, todos estamos ali para fazer negócios. O Facebook, porque acho que vinha a permitir também dar um certo alcance a tudo o que se passava na conferência. Porque, logicamente, iria permitir os shares, permitir uma série de questões. Mas, portanto, é a minha opinião. Sim. Tenho aqui uma outra opinião. O Miguel Soares já apresenta várias deficiências, nomeadamente bugs de comunicação. Portanto, bem, não se agrada a tudo. Certamente eles vão melhorar, não é? É essa a ideia. Já existe algo. Tenho aqui mais... Vi há bocado aqui uma opinião. Olha, a Vera... Eu tenho... Acho que já disse isto. Eu tenho 91 contactos na app que fiz scan. Agora estou a fazer o follow-up. Muito trabalhinho. Vera, fizeste um trabalho incrível. Tenho aqui uma questão do Camilo Coutinho, que diz... Caros, para quais objetivos profissionais vocês recomendam ir ao Web Summit 2018? Já está aqui uma questão interessante. Alguém que tem dúvidas de ir ao Web Summit 2018? Que objetivos profissionais deve ter? E ele diz... Se tudo acontece ao mesmo tempo, é um evento interessante para quem está a empreender ou é um evento mais inspiracional? Abraços do Brasil. O Camilo Coutinho está-nos a ver do Brasil. Eu vi muita gente do Brasil. Eu pesquisei na app. Tinha muita gente. Achei interessante. Frederico, queres comentar isto? Queres dos mais veteranos? Querem que há bocadinho já tenho dado feedback. Não sei se interrompe com isso ou não. Mas, de uma forma resumida, depende sempre da área de trabalho da pessoa. Eu, o meu foco é tentar captar conferências que falam sobre conversão e tráfego. E, no fundo... Portanto, vais mesmo para o processo de aquisição de conhecimento. Sim. Muito mais do que ver novas startups, que também me interessam, também são relevantes, mas de todo o foco do meu trabalho. Eu, na primeira edição, conheci um dos responsáveis de inovação de nós. No final do Web Summit, éramos 30 portugueses. Eu... Então, foi a conferência que mais gostava. Estava assim, eu não vi nenhuma. Eu pensei, eu pensei para mim. Eu disse, o gajo está bonito. Porque, quando temos a hora de ver tão bons, como é que eu não vi nenhuma sequer? Só se fosse com uma casa de Martim. Estava a trabalhar especificamente em nome de uma marca. Mas, estava a trabalhar também em nome de uma marca, mas como foi o seu filho de inovação. Ela disse, não. O meu objetivo é ver quais são os principais startups com as inovações, ou a trazer-nos para Portugal, ou a recuperar algum negócio com isso daí. E pensei, eu não ia ver nada. Mas, enfim, não é de todo o meu foco. Eu só quero adquirir conhecimento e depois repassar-nos para aqueles que eu quero que são mais operadores. Muito bem. Olha, o João Miguel Epes quer se despedir porque ele vai-se embora, não é? Eu peço-vos desculpa, de facto. Hoje não correu muito bem. Não que trada. João, correu lindamente. Conseguiste entrar. Conseguiste participar. Agora vais à tua vida. Nós também já estamos aqui quase há uma hora. Também está na hora de nos calarmos. Mas estamos aqui numa conversa animada. Por isso, correu-te bem. Conseguiste entrar. Eu agradeço o convite também, mais uma vez, estar com estes amigos. E gostava só de deixar aqui uma dica para o que se passa esta semana aqui na Madeira, precisamente, que é o Congresso Internacional, ou International Conference on Interactive Digital Storytelling. Portanto, vai decorrer de amanhã até sexta-feira, onde vamos ter aqui uma série de profissionais na área do storytelling e, neste caso também, de toda a interação que os meios digitais nos permitem nesta área. E, portanto, todos aqueles que tiverem interesse, de alguma forma, eu também vou partilhar aqui o site do evento com o Vasco, para que o Vasco possa... Podes deixar nos comentários do direto? Diz, desculpa. Podes deixar nos comentários deste direto? De transmissão? No Facebook? Ah, já me deixaste daqui. Ok. De qualquer forma, já passei para ti. E, portanto, eu peço desculpa, de facto, estou a pensar e tentei encontrar mesmo aqui um bocadinho para vir cá. De qualquer forma, para terminar, em relação a esta questão que o Vasco tinha lançado, eu acho que também é inspiracional. O Hero Web Summit é, de facto, inspiracional. E porquê? Porque a atmosfera que se vive, a energia que se vive naquele evento, de facto, não nos faz ser lá indiferentes. E, quando falo de energia, falo em todos os aspectos, desde as amizades, os contatos que se fazem, aquilo a que se assiste, acho, de alguma forma, que, em última instância, é um evento inspiracional. Depois, logicamente, que os objetivos dependem de cada um dos estágios de vida profissional que está, para absorver, como diz o Fábio da Crick, muito bem, muitas menacimento para repassar. Outras vezes, perceber o que é que há no mercado, quanto mais não seja alguma, aplicação, alguma tecnologia que nos permita até criar um novo negócio, quanto mais não seja como revendedor, como representante dessa tecnologia no nosso país. Portanto, há imensos objetivos que podemos tirar deste evento, que é um evento, na minha opinião, fabuloso. Sem dúvida. João Miguel Lopes, muito obrigado pelo teu tempo. Foste fantástico. Obrigado. Obrigado, Leo. Abraço a todos. Abraço. Bem, nós também temos que terminar. Eu daria a palavra ao Ivo e depois ao Frederico, últimas palavras para o Web Summit 2018. Que recomendações queres deixar, Ivo? O Web Summit 2018, olha... Começar a juntar dinheirinho? Sim. Não sei. Eu acho que vi os bilhetes do 241, que eles estão com a promoção e acho que está... 800 e tal, dois bilhetes. 800 e tal eram os dois bilhetes. O que me dá ideia, eu não me recordo do ano passado, mas dá-me a ideia de estar bastante acima do preço que era o ano passado. Eu também tenho essa ideia. Por esta altura. Portanto, não sei para que nível é que vão os preços, mas se realmente alguém já tiver e quiser ir, mais tarde ficarão sempre mais baratos. Mais baratos, mais caros os bilhetes. E sobre os preços, certamente o Frederico, melhor do que eu, saberá essa mecânica que eles utilizam. é começar já a preparar a nível de contactos, se assim fizer sentido, e mais tarde, quando começarem a ser divulgados os nomes das pessoas e das palestras, aí sim começar um planeamento mais prático, de definir as áreas que se tem mais interesse, para aproveitar ao máximo. É importante ir com os objetivos muito bem traçados, porque lá o tempo voa, o tempo desaparece, e é importante sermos o mais práticos possíveis para conseguir estar com o maior número de pessoas possível, conseguir falar com o maior número de pessoas possível e ver o maior número de palestras que se conseguir. E aproveitar o Night Summit, ou a parte depois do dia terminar, que está há muitas horas e são muitas horas muito produtivas, normalmente. É verdade. E fiquei admirado com a adesão que existe depois do evento, esse ao Night Summit e ao Sunset Summit. É impressionante e a dinâmica que dá para uma cidade, por si só, já muito grande e com muita gente, mas a dinâmica que um evento destes dá a nível de pessoas. Olha, muito obrigado pelo teu tempo e teres participado. Enriqueceu aqui o nosso live. Só antes de passar a palavra final ao Frederico. Achei aqui uma frase interessante da Vera. A Vera está muito participativa. A Vera Borges Palma. E disse aqui uma sábia frase. Diz assim, acho que a integração entre o digital e o presencial é essencial, mas tem de ser preparada. É uma frase que estamos fartos de saber, mas não a fazemos. Neste caso aqui é a integração com o evento físico. Frederico, palavras finais, conselhos para 2018 para o veterano em Web Summit. Mas, deixa, não sei se tenho 5 minutos só para não mostrar as expectativas do que eu escrevi na minha página de fãs que iam só fazer alguns ensaios de Web Summit desta edição, mas é muito breve, só vou fazer o meu top 7 palestras entre elas que eu mais gostei. Posso? A vontade. Então, só uma nota especial para as pessoas que estão a acompanhar, eu tenho um ponto de participar em um Web Summit, há muitas das conferências, há um ponto aqui relevante, que é uma das magias de estar a ver uma palestra em conjunto com outros profissionais ou com pessoas que nós conhecemos, é a troca de ideias logo quando acaba a palestra a pessoa que acabou de fazer a intervenção. Ou porque acordamos com a ideia, ou porque vimos outra ideia complementar no sítio, isso é o que torna ainda mais a intervenção do orabeu, então, mais rica. E quando nós vemos homens europeus de muito gabarito, que é muito pouco comum a estar em Portugal, isso enriquece ainda mais, e aí a grande maioria é que nós acompanhamos profissionais, como o Vasco Marcos, o Mourinho e todas as outras pessoas que passaram aqui por este vídeo, e tocamos essas opiniões, porque eu tenho que ouvir, isso tem que ouvir. E isso expande qualquer conferência, seja o Web Summit ou o outro, ou qualquer, para outro vídeo. Acho que vocês concordam. Sem dúvida. Ora bem, eu tenho só, sucintamente, sete palestras, mas sem aprofundar muito. E já agora depois, se tu puderes deixar nos comentários, fica registrado também em texto, tu também ajuda a quem nos estiver a ver. Eu gostei muito da palestra, vou fazer o Vasco, obrigado, pela assistência. Eu gostei muito de uma palestra da Intercom, que era de eu chamar a Best Trainer, a Intercom que eu não conheço, é uma grande plataforma que ajuda a fazer customer service, live share, entre outros. E eu falei sobre uma coisa que as pessoas não estão muito habituadas a ouvir, que é a escada de volume. Isto é, começar com um produto que é grátis e depois a de volume ao longo do tempo, tornando cada vez o produto mais caro, mais caro, mais caro. Foi isso que a Intercom fez e mostrou com a hora de precisão como é que esse processo foi feito. E o quão importante é para as empresas, antes de lançar o negócio, fazer pesquisa, fazer o teste de mercado, juntar em foto os grupos e depois repensar novamente o negócio e perceber se está a ir na direção certa. O ponto principal que eu deixo em relação à construção do negócio, que eu trouxe e veio em realidade também, é a construção da comida. E isso foi uma coisa, logo a seguir, outro dos oradores que eu vim esse dia, que ficou, foi o orador Simon Cross. Eu acho que esses oradores, eu não sou já estou acompanhado, mas que eu recomendo também para vocês que estão ouvindo esse live, que vão sempre acompanhar, eu sabemos que o nosso trabalho não foi seguro. Ele chamou a atenção para o facto de, em 2020, a maioria das pessoas, 5% das pessoas que são agora milenials, elas vão estar a assumir funções. E essas pessoas que são milenials, e essas pessoas que assumem funções de trabalho, já estão mais habituadas da geração mais velha a trabalhar no mobile. e, portanto, ele reforçava a naturalidade da sua residência e trabalhar no Facebook Network. Mas, já experimentaste, não? Qual? Facebook Network? Workplace? Workplace, desculpa. Sim, sim, já experimentei. Confesso que eu gosto mais do Slack, mas deve ser por hábito. Para mim, o Slack é a minha preferência preferida de colaboração. Sim, e também prefiro o Slack também. Prefiro e uso o Slack, mas o Facebook não... Não, experimentei quando apareceu e quê? Eu também, eu também experimentei. Mas confesso que eu achei muito interessante, pode ser por falta de hábito, mas prefiro o Slack talvez por ser muito simples e chega para aquilo que eu preciso. Mas acho fantástico o Workplace do Facebook. E também acho que há aqui uma outra resistência, que é o preço. Por mais barato que seja, tem custo. E o Slack, não. Eu nunca experimentei, mas eu falava maravilhas da coisa. Portanto, naturalmente, não tinha que dizer que me direceu baixo. Mas também houve uma outra nota que ele fez referência, que foi precisamente o que estamos a fazer agora. Que é o crescimento do grupo videochat. Então, o que estamos agora a fazer, juntar com 2,4 pessoas que eu tenho uma opinião e que isso ia continuar a crescer. E eu achei isso muito bom. Outro robô que gostei muito foi da Interbrand. A Interbrand é uma das especiais que tem estudos de mercado que mostrava a diferença entre as maiores marcas do mundo, que é a maior marca do mundo, a marca mais valiosa do mundo hoje em dia. E a diferença entre as marcas que crescem mais. Sempre foi subido neste momento. Estava a crescer por entre os porções, porque pesa na Amazon e outras marcas. Algumas delas não pode falar. Mas é muito interessante acompanharmos estes processos porque isso também envolva a forma como nós fazemos investimentos online. Principalmente, por exemplo, a fala digital. Percebermos o que é o trending topic. E o que não sempre vem no topo é que já é investimento de segura. Ou, por exemplo, fazer imensos no que é a seguir. Quando ajudam. Tenho certeza que é o investimento de segura. Logo a seguir. Portanto, eu vou mostrar dias. Só destacar que faltam só 4, para dar uma vez aqueles que eu gostei mais. Um ano a ver que eu estava logo para ver, que era o REND. Fez que eu... Sim, eu vi um bocado desse. Eu vi só a parte final. Portanto, não tenho uma opinião formada. Não assisti a tudo. Mas ele é uma referência em SEO, sem dúvida. Pelo menos os artigos que ele partilha são sempre valiosos. O que é que tu achaste? Eu já o tenho tentado fazer para Portugal. Mas não é fácil. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Há um nível do EPCMIC. 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 Eu fiquei na das conferências normais em Portugal. Mas, em todo caso, eu gostei muito. Só tenho que lembrar que todos os botões do EPCMIC, que são participantes mais negativos, é que são tão pequeninos. É assim de 20 minutos ou 15 minutos. Não dá para estudar mais. Exatamente. Bom, depois. Há uma palestra que eu estava muito curiosa. Também aqui na hora de apresentar em Portugal, que era a pessoa que preparou a campanha online do Donald Trump. Não tem nenhuma afinidade à parte política. Era mais a curiosidade do que foi pensado digital no Central State. Primeiro, existia um linchamento de personalidade por causa do Central State. Por exemplo, o Brando Pascal, e um jornalista super bem preparado da Yahoo, que fez várias perguntas ao senhor, que de uma forma macro preparou a parte do marketing. E depois, no último dia, ao senhor, que é Alexander Nix, do Cambridge Analytica, a propósito... Eu vi. Eu vi os dois. Neste caso, esse último que disseste, eu vi completo. Eu recomendo, quem tiver alguma curiosidade nos sistemas, ele fala muito sobre anúncios que se repede, e como ele usa a parte de data para perceber a preliminar os anúncios, para determinados perfis, determinados experimentos. Eu recomendo verem 60 minutos. Se tiverem a box, voltem atrás, porque existe uma peça dos 60 minutos, que é só sobre o tema da Cambridge Analytica, e como é que eles influenciaram o que podemos conseguir. Onde vocês viram? Não. 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 Pronto. No fim, já deste top, a hora deste que eu gostei mais, a hora da BuzzFeed. A BuzzFeed é uma plataforma imensa que teria 5 minutos, e isto já foi sobre o content marketing. Eu andei muito entre três partes. Eram o SazMonster, o Pandaconf, e o content marketing. Foi estes três partes, quando é mais, só nem um dia que fui visitar o centro de dados. Principalmente porque também falava lá agora, porque continuamente a nos ajudar. A BuzzFeed falou sobre a importância de nós criarmos conteúdos com a antecipação. Ou seja, preparamos as pessoas que venham aí, o conteúdo que temos de preparar. por exemplo, a mesma coisa que o BuzzFeed, ter preparado muitos conteúdos diferentes, a dizer que vem aí esta website. Ou eu, o Frederico, o livro, temos de preparar. Ou seja, que é simples a comunidade para que aí venha. Por isso que era um dos clientes da BuzzFeed era isso. Criar a antecipação, e criação de conteúdos que educasse, e inspirasse, e isso era um dos que a gente estava lá mais, e deram-lhe esses exemplos de vídeos, diversas explicações que eles estavam fazendo. Um dos quais, só por curiosidade, foi... É uma patatíssima de que era isso. Que era um melão, se o melão tiver elásticos, eles foram adicionando elásticos ao melão, e lá, e não é assim, isto é coisa de normais, foram adicionantes, um a um até aquilo reventar. Então, primeiro tinha um, depois tinha outro, depois tinha outro. Então, as pessoas estavam a ver ao vivo, na esperança de que era que o melão reventava. Então, foi super engraçado. Eu achei que era assim, uma coisa tão patenta, mas que as pessoas estavam ao vivo, à espera de que era que o melão reventava. Estavam curiosas. Depois, um dos maiores youtubers do mundo, ele, Júlio, tem 15 milhões de seguidores no YouTube, explicou como é que ele foi 15 seguidores a 15 milhões. Super entusiasta, com um discurso bastante fluido, ele faz grupos de magia para interagir com a comunidade, e ele informou sobre os vários passos para chegar ao vivo. Acima de tudo, só vou destacar duas ou três mensagens, que não queria ser chato, ainda tenho aqui uma audiência, que ele está a acompanhar, que era o facto de ele mover muito a partilha entre o trabalho dele e outros youtubers. Ou seja, os outros youtubers patearam o conteúdo dele, e ele pateava o conteúdo deles. E isso é um crescimento substancial de todos. Curiosamente, há uma coisa que nós vimos no ano passado, também pode ser habitual. Através de um conjunto de youtubers que levaram uma casa, e produziram um conjunto de uns com os outros. Portanto, não achei de ser interessante esta experiência de troca de audiências para potenciar o crescimento de todos. Achei interessante isso. E ele, finalmente, o clickbait, sugiro de ter boas fontes aos conceptos, e isso depois dá. Bom, de uma forma geral, eu acabei aqui o meu top 7 de... Muito bem, um bom top. Um bom top. As pessoas certamente vão agradecer então, depois poderes deixar também nos comentários, e depois vão procurar os links, que na página do Web Summit, na secção vídeos, no Facebook, tem lá os vídeos. Está um bocadinho desorganizado, é certo, não sei se vão organizar, mas com um bocadinho de pesquisa, lá sim há de encontrar. Olha, Frederico, agradeço imenso o teu tempo, a tua partilha de conhecimento, a tua experiência já neste evento. Eu lembro-me quando foste a Irlanda, e por isso, certamente, isto ajuda também a dar a nossa opinião, para as pessoas poderem decidir melhor, se querem ir ou se não querem ir, no Web Summit 2018. Claramente não é um evento para toda a gente, é um evento para quem ou vai aprender, vai inspirar-se, ou vai à procura de negócios, ou networking, e se assim for, certamente valerá o investimento. Oh, Ivo, muito obrigado também pelo teu tempo. Obrigado. Também te veste até ao final. Um grande abraço para vocês, e vamos nos vendo por aí, online, presencial, e depois no Web Summit. Exatamente. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado.